Nós vamos falar agora, caso Ana Sofia. O caso Ana Sofia, que vem a ser um caso de grande repercussão na Paraíba inteira, no nosso querido Brasil. O Tiago Fontes, que vem a ser o principal suspeito de ter sido responsável pelo desaparecimento da menina, ele entra na lista dos criminosos mais procurados da Paraíba. Quem conta os detalhes agora para a gente é Diego Lima, pois não, Diego? Tiago Fontes Silva da Rocha, de 34 anos, principal suspeito pelo desaparecimento da garotinha Ana Sofia, no dia 4 de julho deste ano, no distrito de Roma, em Bananeiras, entra na lista dos criminosos mais procurados pela polícia da Paraíba. A prisão dele foi decretada após quase três meses de investigação conduzida pela polícia civil da Paraíba. Como todos sabem, Ana Sofia desapareceu lá em Bananeiras e a polícia dá esse desaparecimento como um homicídio qualificado. E o principal suspeito e já acusado é o Tiago Fontes. Ele é procurado pela polícia civil da Paraíba e agora, como você pode ver no sistema da Secretaria de Segurança Pública da Paraíba, ele como número um, o criminoso mais procurado pela polícia civil da Paraíba. Portanto, quem achava que o caso iria cair no esquecimento, não. A polícia civil tem como principal foco prender o Tiago Fontes. O Tiago Fontes, quem tiver qualquer informação, pode ligar para a polícia civil da Paraíba. A ligação é anônima. Qualquer pessoa pode ligar e denunciar o Tiago no 197. Como vocês estão vendo, como vocês estão vendo, como vocês estão vendo aí o caso de Ana Sofia, que é um caso de repercussão, hoje tá que tá, minha nossa senhora. Como vocês estão vendo aí o caso de Ana Sofia, um caso de repercussão, grande, grande a repercussão, o caso ainda não acabou, tem muito a ser explicado, são muitos questionamentos que são feitos ainda sobre esse caso, onde está a Ana Sofia, por onde anda a Ana Sofia, o que fizeram com a Ana Sofia, cadê o Tiago Fontes, são muitos questionamentos que ainda devem ser rescondidos no decorrer dessa investigação. Venha fazer parte.